Antes do vídeo, um pequeno aviso, galera, eu estou retornando com o meu canal secundário, onde lá eu trarei muitas informações de futebol, inclusive conteúdos do meu dia a dia. Então, se você curte o meu trabalho aqui no YouTube e quer ver notícias de futebol e ficar por dentro de tudo que rola no mundo da bola, vai lá e se inscreve nesse meu canal secundário, está aqui no primeiro link da descrição e está aparecendo na tela. Vamos bater na meta de 10 mil inscritos lá. Tranquilo? Então vamos se perder tempo e bora pro vídeo. E fale, molecadinha, tudo beleza? Aqui é o seu Manuel e vamos comigo pra mais um vídeo. Galera, dessa vez eu trago a vocês mais um vídeo de PES 2021 aqui pro canal. E como você bem lê no título, né, cara? Temos uma péssima informação aqui pra nós falarmos hoje de duas equipes que estão se entendendo, suas parcerias com a Konami encerrada. Será que era vilão genérica? Será que seus estados continuarão no PES? Hoje vocês irão conferir todos os detalhes no vídeo de hoje, então já deixa o seu like e também esqueça de se inscrever aqui no canal pra não perder mais nada. Tudo que eu tenho pra trazer pra vocês relacionado a PES 2021 e FIFA 21 também, beleza? E sem perder tempo, vamos pro vídeo. Vamos sem perder tempo aqui, né, galera? Aqui hoje vocês querem saber de informação que hoje surgiu como uma bomba duas equipes que já estavam há muitos anos presentes no PES e infelizmente tiveram seus contratos encerrados, que infelizmente também não serão renovados, né, galera? Essas equipes, como vocês bem viram, se trata do Milan e também da Inter de Milão. São duas equipes que há muitos anos tinham uma parceria bem sólida e forte com a Konami, duas equipes rivais que tinham, sim, os seus legendes, suas faces escaneadas e tudo mais. E sempre eram destacadas constantemente nas publicidades da Konami. Mas infelizmente esses contratos chegaram ao fim e as mesmas serão retiradas, né, pessoal? A parceria chegou ao fim e também as equipes não estarão mais licenciadas. Então como assim, mano? Bom, pessoal, isso só indica uma coisa. Que talvez tenhamos uma parceria de exclusividade das duas equipes com a EA Sports. Embora não seja oficial, isso é meio que óbvio que é o que vai acontecer, né, galera? Porque nem todas as equipes são parceiras do PES, todas as equipes da Liga Italiana estão se licenciadas. Porém o Brescia, que tem uma parceria de exclusividade com a EA Sports, está, assim, genérica no PES. E sim, a Inter de Milão e o Milan também estarão, né, galera? E infelizmente, péssima notícia pra nós que somos fãs de PES, porque infelizmente o PES 2021 virá com essa carência. Deu um troco, né, cara? Porque estará, assim, com a Juventus licenciada no PES. E eles foram lá e deram o troco e pegaram, sim, de forma exclusiva a Inter de Milão e o Milan. Então, infelizmente, pessoal, isso é uma informação confirmada. Não teremos o logo, o uniforme e os nomes oficiais dos times, né, pessoal? Então, tudo isso estará genérico, porém seus jogadores continuarão licenciados. Na mesma forma que funciona atualmente a Premier League, né, pessoal? Então, isso é confirmado, é 100% oficial. E uma pergunta que as pessoas ficaram, sim, constantemente fazendo nas redes sociais. Um questionamento por muitas fortes partes dos fãs é se os estádios do Giuseppe Meazza e também do San Siro, que se trata do mesmo estádio, irão prosseguir ou não, que são os estádios da Inter de Milão e também do Milan. E após escolher algumas informações, podemos ver que esses estádios não pertencem às equipes, mas sim à prefeitura. Então, os mesmos devem, sim, continuar para a próxima versão. Mas isso é uma péssima notícia, né, galera? Infelizmente, estamos perdendo essas duas fortíssimas equipes que estavam presentes há muitos anos, nos presentações aqui é com esse contrato de exclusividade com a Konami. E não era exclusivo porque tinha no FIFA tudo mais, mas tinha essa parceria bem sólida. Infelizmente, chegou ao fim e as mesmas serão retiradas completamente. Lembrando, irão ficar da mesma forma que estão as equipes da Premier League, com seus escudos, logos, uniformes e nomes oficiais tudo genérico, com apenas seus jogadores licenciados. Nada que um option file não resolva, né, galera? Mas, infelizmente, quem tem um Xbox One irá sofrer com as equipes genéricas, porque, infelizmente, não tem a opção de poder-las licenciá-las. Então, é mais uma carência que o PS encontrei esse ano, mais uma perca de duas licenças fortíssimas. E, apesar de não ter nenhuma confirmação que essas equipes assinaram um contrato de exclusividade com a eSport, tudo sim demonstra que foi o que, de fato, aconteceu, né, pessoal? Não precisa nem ser um gênio para descobrir, para ver que isso é o óbvio, né? Que, infelizmente, esse contrato que chegou ao fim, que, aparentemente, chegou ao fim com as equipes de Milão e com a Konami, não foi renovado e eles viraram casaca, foram para concorrentes e estarão sendo de forma exclusiva no FIFA 21, né, pessoal? E o que você achou dessa informação? Vídeo rápido, prático, dando informação rápida e fácil para vocês. Então, deixa aqui nos comentários se você... É claro que você é fã de PS, você não curtiu, se você é fã de FIFA também, talvez você tenha curtido, mas é uma informação para os dois lados, né? Porque exclusividade nunca é bom, né, galera? Porque sempre alguém sai perdendo. Deixe aqui nos comentários o que você achou dessa informação. Se você acha que a Konami irá dar a volta para o fim, irá sim assinar com outras equipes. Lembrando, eles têm, sim, a licença da Liga Italiana, porém, a licença da Liga não permite com que as equipes estejam licenciadas. Lembrando esse detalhe. Mesmo que eles tenham a Série A Italiana 100% licenciada, não garante que as outras equipes também estarão, como é o caso da Primeira Liga. Então, se a EA Sports tiver a exclusividade de uma equipe, infelizmente, ela será retirada do PES, né, pessoal? Então, infelizmente, a Liga não garante o direito de utilizar o time. Então, isso é confirmado. Sempre cito oficial, deixe aqui nos comentários o que você acha disso. Se você acha que a Konami irá, assim, fechar com alguma grande parceria. Porque se eles não torceram nada de novo no PES 2021, vai ser mais um ano de derrotas, sem dúvida nenhuma. Porque a EA Sports sempre pegando exclusividades da Konami, sempre pegando parcerias, deixando o jogo cada vez mais carente em número de licenças, né, pessoal? Então, deixe aqui nos comentários a sua opinião. Eu, quando por aqui, esqueça de deixar o seu like também, de se inscrever no canal pra não perder mais nenhum vídeo. Tudo que eu tenho pra trazer pra vocês futuramente. O vídeo foi bem rápido e curto, informação rápida e oficial aqui pra vocês. Espero que vocês tenham curtido. Mesmo que a informação não seja bacana, não seja boa, deixe aqui nos comentários o que você achou e também deixe o seu like aqui abaixo. Me esquece também lá no meu canal secundário, que está aqui na descrição e também no primeiro comentário fixado, ok? Eu, quando por aqui, pessoal, até a próxima e... Falou! Tchau, 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 tchau!